Fala pessoal, beleza? 25 de junho de 2024, galera Olha a situação que se encontra o nosso Rio São Francisco Nesse momento Dá pra observar, galera, que a nossa lancha Ela agora tá fazendo essa curva aí, ó Ela tá fazendo a curva aí Direcionando aí, né A nossa lancha aí E aí? Atrapalhando o vídeo? O que é que tá trabalhando o vídeo? Isso aqui é a Thumbly, o manual da Thumbly Caçando de indim é do lado de lá Olha lá, galera Infelizmente isso aqui, ó Tá raso, né? Olha o banzeiro aí Nós veio do porto do lado de lá, beirando Do lado da cidade, peixe vivo Né? Vê cortando pra cá Aí aqui havia um banzeirão Hoje nós temos praia tanto do lado da cidade Né? Que nunca foi visto E como temos praia do outro lado, né? Sentido Pintópolis Olha lá pra você ver, ó Não pra aquele porto de lancha lá, ó Na arrancada da lancha aqui Da saída da bosta aqui Do porto de areia Que fica ali, pode dizer, dentro da cidade Nós gastamos uma hora Pra chegar até o ponto do lado de lá E uma E a lembrando Olha você vê que imagem bonita Imagem mais linda Né? E a lembrando Que o porto de lancha era lá, ó Devido Que tem uma ilha com frente do porto de lancha Tem até uma embarcação lá Ela ainda tava dando a volta Só que chegou um ponto Que ela não teve mais condições Porque o porto de lancha tá perdido Infelizmente Né? A curu de areia Já tá lá A draga lá nem funcionando Quarto direito Não tá porque tá lá impedida Olha lá Olha lá A draga tá ilhada lá Sem poder Sair, né? Da sua localidade Pessoal Isso aqui é questão Né? De cuidados Né? Talvez Possa ser falta de chuva Mas também Nós também Contribuímos bastante Pra esse rio Tá nessa posição aí Infelizmente Essa é uma realidade O que é que podemos fazer? O que é que podemos fazer? Pra ajudar Né? Nessa revitalização Será que Nós todos Começar a cuidar Das pequenas grotas Pequenos carreiros De animais Tirar os animais Pra beber Fora dos corpos Tentar tirar As erosões Da forma correta O governo Ajudar também Não só Impor Né? O pessoal do meio ambiente Pra judiar Dos proprietários Tá multando Que o serviço deles é esse Muitas vezes Tá aí nosso rio morrendo Eu não tô vendo Ninguém aqui Fazer nada Pra revitalizar isso aí Temos que tomar providência Cabibes Urgentemente Nosso rio Infelizmente Tá morrendo Tchau Tchau